Fala minha gente, beleza pura? Esse é Shadow Empire, eu sou o Coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos no primeiro episódio da nossa série. Agora a gente vai começar o segundo e a gente vai continuar a nossa exploração. Nós temos algumas unidades militares que a gente conseguiu retirar do quartel, da milícia. Então a gente vai, com essas unidades, a gente vai explorar o mapa, certo? Perfeito? Mas antes disso, a gente tem que ficar ciente de uma situação. Eu vou retirar as unidades do mapa, saíram, e a gente vai olhar detalhadamente os pontos... Detalhadamente não, detalhadamente não. A gente vai olhar os pontos de logística, né? Detalhadamente não dá porque é muito complexo, isso que eu queria explicar. Mas a gente vai ter uma noção já bem legal agora, né? Então, a gente tem 400 pontos de logística. Se a gente for ver... Aqui, onde a gente pode ver os... Aqui é a tela de logística, né? Logística e logs. Aqui, na verdade, aqui decide o que sai e o que entra pra... Da nossa cidade. Da nossa cidade para a nossa cidade e vice-versa, né? Aqui é uma central, vamos dizer, uma central de logística. A gente pode construir várias centrais. Vamos dar uma olhada em Lancaster. Lancaster tem um... Transport Hub. Ok? Como construção privada, né? Ou em alguma empresa... Tem esse Transport Hub, que produz 400 pontos de caminhão. Que são transformados em 400 pontos logísticos. Certo? Esses pontos logísticos, eles percorrem com facilidade as estradas. São caminhões, percorrem as estradas com facilidade. Aqui já mostra. Mas, quando a gente sai das estradas, a situação fica um pouquinho diferente. Certo? Ele já leva com mais dificuldade e tem mais dificuldade em levar mais distante. Se a gente estender um pouco mais aqui, ou seja, se a gente for sair muito mais longe com a nossa unidade daqui, a gente vai ficar sem suprimentos. Já que a gente falou em suprimentos... Vamos ver agora os suprimentos, por exemplo, dessa unidade. O segundo Lancaster Guardas Batalhão. Ele tem reposição. Porque não perdeu nenhum soldado, tá tranquilo. Tem comida. E a comida tem chegado. A cada turno, ele precisa de seis de comida. Vejam que aqui sobe doze e divide seis para ele e seis para ele. E aqui embaixo, tem seis indo para esse aqui. Esse tipo de unidade precisa de bem mais comida, né? Porque, como vocês podem ver, é um regimento móvel. Regimento mobile. Ele é muito maior, né? Então, ele precisa de 20 de comida por turno. Certo? Quem é que fornece isso? Tudo. Essa logística toda. Fora isso, tem a munição também. Mas, como a gente não trocou tiro ainda, a munição não foi usada, né? Então, tá tranquilo por enquanto. Daqui a pouco, a munição vai ter que ser distribuída também. Então, quem se encarrega disso é o nosso primeiro SHQ. Headquarters. Primeiro, é... Primeiro SHQ, né? Não sei o que ele quer dizer com SHQ. Mas, seria uma divisão. Uma unidade administrativa, né? E, talvez, a unidade administrativa mais importante do jogo, seria esse primeiro HQ. Porque ele faz a conexão entre a nossa economia e os nossos militares. Certo? É esse S1 aqui, representado nessa figura. Ele tem um comandante. Nós temos um comandante. Tá aqui. Comandante do S1. A gente já viu isso no episódio passado, né? Ok. Então, a gente deu uma olhada rápida no... Nos pontos de logística, né? Nos pontos de caminhão. Vamos dar uma olhada no terreno. Nós estamos em Heavy Forest. Aqui tem todos os dados do terreno. Dados de combate. Dados de movimento. Então, tem muita punição nesse tipo de terreno. É só olhar aí, ó. O motorizado, principalmente. Ataque do motorizado é menos 70%. A defesa do motorizado é menos 40%. Então, é bom a gente saber disso. É muito bom a gente saber disso. Porque nossos motorizados, eles não vão atacar, né? A verdade é essa. Que a gente não vai atacar com eles. Certo? A infantaria, talvez, tenha até alguns bônus. Protector. Tem ali a Entry Mix. Bom, tem uma série de dados. Mas a gente sabe que o terreno interfere no combate, no movimento, né? Talvez até também no movimento de suprimentos. Mas o que interfere mais no suprimento são as estradas, né? A presença ou não de estradas. A tropa se esconde com mais facilidade numa área dessa. Numa Heavy Forest. Uma floresta pesada. É uma floresta de chuva. É uma Amazônia, né? A gente poderia até mudar o nome da nossa região. Para a Amazônia. Se a gente quisesse. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? A gente pode mudar para a Amazônia. Ó, o governador de Lancaster. Eu não gosto desse nome, Lancaster. Vamos personalizar um pouquinho mais a nossa situação. Vamos chamar o governador. Vamos dar algumas ordens para a nossa zona de Lancaster, por exemplo, né? Public Budge. O Public Budge seria o orçamento público, né? Ele interfere em uma situação importante. Eu vou botar um já. Um crédito. Os trabalhadores têm salário de 5. Tá ok. Tá nice. Né? Tá de boa. Os colonos a gente não vai mexer nada com isso. A gente vai permitir comida de emergência. Caso a gente não tenha comida. Né? A gente permite que eles distribuam comida na emergência. Certo? E a gente pode também trocar o nome da região. A gente pode tomar várias providências. Vamos chamar de Amazônia. Tem acento, mas infelizmente aqui no meu teclado fica mais difícil de colocar acentos. Se eu não me engano tem acento em Amazônia. Mas tudo bem. Vou botar o nome assim. Fica mais pra gente, né? E porque justamente a gente está... Tá confirmado, amigo. Justamente porque a gente está numa região de floresta chuvosa. Rainforest. Né? Aqui os milímetros de chuva por turno são muito altos. Né? Nice. A gente pode até tirar os pontos de... De logística. Tá de boa. Tá bem de boa. Vamos continuar a exploração. Sempre preocupando com a logística. Mas isso vai ser para o segundo turno. Vamos passar o turno. Não sei se eu esqueci de tomar alguma providência. Tinha um conselho, mas eu acho que era o conselho que a gente já tinha visto anteriormente. Que era o conselho da... Da construção de tropas militares de verdade. A gente vai fazer isso também. A gente vai fazer isso também. Mas... Mais pra frente. Esperar encher mais ou menos as tropas. Nós continuamos no mesmo período de burocracia. Nós estamos ganhando pontos burocráticos. Isso é muito importante. Pontos burocráticos. A gente constrói... A gente faz pesquisa. Constrói não, na verdade. Pontos burocráticos é... É mais pra pesquisa e outras situações. Pra política também. Né? A burocracia é dividida assim. Nós temos um Shadow Espião. Que é uma carta especial pra nós. Uma estratagema que a gente pode usar... Quando a gente quiser. Ok? Bom. Nice. Nós temos algumas decisões para tomar. Nós temos um conselho também. Metal é um recurso chave. Né? Metais, combustíveis, radioativos, por exemplo, são recursos. Tá, 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 tá. Ok. Você irá precisar para todas as produções e construções. Para quase todas as produções e construções. Nas zonas do primeiro SHQ1. Aqui. Nosso SHQ1. Você não tem... Nosso quartel general, né? Você não tem... Nenhuma construção que produza metal. Seria... Seria... Você poderia construir... Uma mina de metal. Se você encontrar um depósito de metal. Né? Ou... Se você não tiver... Se você não encontrar um depósito de metal. Você poderia construir um centro de reciclagem. Né? Num hexágono. Com pontos de escavação. De... Arqueologia, escavação, escavende. É... Reciclagem. É... Triagem. Talvez. Né? Uma tradução para escavende. Eu não sei muito bem. Mas é tipo... É uma reciclagem. Né? A gente tem que sempre lembrar... Lembrar... Que a gente está num cenário de... Pós-apocalíptico. Né? Alguns lugares tem radioatividade. Com certeza. Porque teve muita bomba. Aqui, por sorte, a gente não tem. Mas é muito comum encontrar. Talvez nesse planeta não tenha muito. Mas em alguns planetas tem. A gente não sabe ainda. Isso também é um mistério. E... É isso. Vamos ver. Bola pra frente. Chega de falação. Até me esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem. Vamos tomar algumas decisões. Depois eu vou lembrar. Premiço demanda um oath of peace. É. Na verdade, a gente quer fazer um tipo de ritual. Né? Antigo. Da paz. E o presidente de Premiço falou que o ritual é... Encompassing a solemne promessa de paz. Que nós precisamos. Para sempre. E tal e tal e tal. Bom. Ele vai ficar feliz. Eu vou gostar de... I will like to be blood brothers. Eu queria ser amigo de verdade de você. Amigo de sangue. Irmão de sangue. O nosso assessor ficaria agradado com a situação. Mas a gente pode negar também. I don't like implied treat it to persevere here. Ele tá achando que ele... Tem um pouco de perigo da gente fazer uma aliança com ele. Que ele pode nos... Nos trair. Bom. Vamos dar uma olhada. Antes de fazer qualquer coisa. Na nossa... Diplomacia. Quem é ele? Ele tá aqui. Ele é um rider. É uma... É uma... É um regime pequeno. Né? Tá aqui no canto. Nessa área aqui. Certo? Ele quer paz com a gente. Eu, por enquanto... Acho que a paz não é uma boa ideia. Porque... Na hora que a gente fizer uma paz. A gente vai ter que terminar uma fronteira com ele. Né? Então a gente vai... Vai andar um pouquinho com as nossas tropas. Invadir um pouco a área dele. Porque a gente tá meio preso aqui. Né? Como os senhores podem ver. A gente tá meio cercado por água. Por lagos. E por um grande mar aqui talvez. Né? Então a gente tem que ganhar a terra. Então eu vou meio que negar essa paz com ele. Agora... A gente vai ganhar punho. Um pouco de violência, né? Psicologia do punho. Né? Da mão pesada. Tem algumas possibilidades. A gente vai mudar o nosso império de acordo com isso. O punho limita um pouco a psicologia da mente. Né? Do saber. Né? A violência. E a violência estimula a fraternidade. A fraternidade é limitada por o outro. Todos esses recursos têm uma relação entre eles. Né? Principalmente os três daqui. Né? Os três que estão juntos. O jogo é muito fantástico. Muito bem construído. Né? É... Não. Não vou fazer não. Vamos ganhar punho. Ganhamos punho. Ok. Uma oportunidade de treinamento para o primeiro batalhão de Lancaster. Os guardas. Nós temos um batalhão de guardas. Né? Em Lancaster. Nós temos duas opções para eles. Eles podem formar dois elites snipers. Ou eles podem ter... A melhor prospecção no sargento veterano. Bom, eu vou escolher dois snipers de elite. O que é interessante também, né? Vai nos dar set de mente. Mas por isso que eu vou escolher. Para ajudar a nossa pesquisa. Então agora a gente pode ver no primeiro batalhão de guarda. Esse é o segundo. Esse é o primeiro. Olha aí. Eles ganharam dois elite snipers, né? O que vai ajudar neles aí. Vai ajudar no... Acquire first chance. Eles têm primeira chance. Então vai ajudar no combate, é claro. Primeira chance de atirar. Esse tipo de coisa, né? Alguns dados do combate, claro. É uma unidade que vem para melhorar a nossa tropa. Bom. Vamos, enfim, poder nos... Ah, eu estava falando sobre a mineração, né? Antes de expandir. Agora eu lembrei. Então a gente vive num planeta que foi... Teve um cataclisma. E essas ruínas, como vocês podem ver aqui. Ruínas. Aqui temos alguns dados das ruínas. De movimento e de tropa. E de combate, né? Tem que saber disso, né? Para evitar. Para evitar essas armadilhas. Porque a gente pode acabar perdendo os combates por causa até do terreno. Né? Tem que ser muito levado em conta nesse tipo de jogo de estratégia. Certo? Ficou bonitinho o nome da nossa região, né? Amazônia. Ficou legalzinho. Então nesse terreno de ruína, seria uma cidade destruída pelo cataclisma nuclear. Então a gente pode mandar... Mandar não. Construir, na verdade, um centro de reciclagem. Desculpa, bati no microfone. Horrivelmente. Aqui estou batendo toda hora. Desculpem de novo. Estou me ajeitando aqui na cadeira. Então a gente pode construir um centro de reciclagem. Um centro de busca. Um centro de escavação. Né? Numa dessas ruínas. Aqui também tem outra ruína. Vai dar, com certeza, alguns metais para a gente. Por mês. Né? Se a gente vir aqui e quiser construir agora, a gente pode até fazer isso. Mining. Centro de reciclagem facility. A gente pode começar a construção. Ela vai nos dar... Cinco de metais raros. Trinta de produção de combustível. Quarenta de produção de metais por turno. Seria bom a gente construir alguma coisa agora. Seria bom a gente construir alguma coisa. Eu acho que as fazendas seriam também importantes. Porque a gente está com pouca comida. Não, a gente tem bastante comida. Mas está entrando pouca comida no nosso quartel general. A gente tem outra possibilidade também. Como esse jogo sempre tem muitas possibilidades. Né? Isso aqui é fantástico. A gente pode nacionalizar também a fazenda. Só que isso vai custar mil. E a população vai ficar meio descontente com essa medida. Né? Porque... Vai virar uma fazenda voltada mais para o lado militar. Né? Da nossa civilização. Mas qualquer coisa, qualquer emergência, a gente pode dar comida também para a população. Mas o melhor seria também construir outro lugar. A gente pode vir aqui e construir a nossa própria fazenda. Não precisa nacionalizar a deles. E certamente é mais barato construir a nossa própria fazenda. Né? Seria mais barato. Talvez. A gente pode vir aqui e construir. Construir. Centro Agricultural com domo. Por que com domo? Porque é muito quente para fazer uma fazenda normal. A gente poderia fazer uma fazenda normal. Mas é muito quente para isso. A gente poderia até fazer uma fazenda alienígena. Channel Agricultural Facility. Mas nem ela funciona. Só funcionaria uma com domo. Porque o calor é muito grande. Né? Então eles teriam uma maneira de... Com o domo, melhorar o calor. Não sei como, né? Mas... Bom. É tecnologia. Nós estamos num futuro muito distante. Bom. Ok. Nós vimos agora algumas possibilidades. Vamos dar uma andada. E assim a gente vai clarear um pouco mais a nossa visão. Né? Mas esse jogo é muito completo. A gente... É bom a gente explicar bastante a situação. Para os senhores terem noção do que está acontecendo. Senão eu saio movendo aqui tudo rápido. E fazendo tudo rápido. Não tem sentido, né? Vamos acompanhar juntos. Como os senhores podem ver. A gente esbarrou numa fronteira aqui. Tem uma cidade de Breeze. Tem outra cidade aqui. Karov. Não é muito interessante. Não é lá grande coisa. Bom. O blindado vai continuar... A unidade móvel vai continuar por aqui. E aqui a gente sai um pouco da floresta. Floresta. Olha aí. Temos uma cidade. Falster, né? Falster, né? Falster, Rite. O Reich. Nossa, é bem pesadinho. Cultura desconhecida. É um regime maior. Ok. Então nós temos um regime maior aqui. Nós temos só três nesse mapa inteiro, né? O mapa é bem grande. E nós temos três regimes. Um deles está aqui do nosso lado. Vamos no mapa estratégico. Está aqui o tal do Fauster. Né? A gente pode chegar e jogar uma estratagema no regime. Shadow Spy. Ah, não. Aqui é no líder. Zona. Nação. Cover Operations. Aqui. Cover Operations. Aqui a gente jogaria uma carta, né? Num alvo possível. Esse alvo que a gente selecionou, o Fauster, é um alvo possível. Né? Nós estamos com o Recon menos um. O alvo é válido. A dificuldade é 81. Quem vai jogar o dado é o Supremo Comandante. Comandante do Conselho. Não. É o Comandante do Conselho Supremo. Né? O Comandante do Conselho Supremo seria como um Primeiro Ministro, talvez. Mais ou menos isso. O Primeiro Ministro vai jogar o dado com dificuldade de 81. O dado é de 100 faces. Mas ele vai ser somado a ele. Vai ser somado 41 pontos. Né? Se esse dado, essa rolagem, mais esses 41 pontos, superarem a dificuldade, a gente vai conseguir instalar um espião em Fauster. Vamos tentar? Sim, senhor. Sucesso. Nós conseguimos infiltrar o nosso espião em Fauster. A dificuldade é 81. A gente rolou 129. Excelente, né? Então, nós já temos um espião que vai trabalhar pra gente em Fauster. Isso é muito bom. A gente vai ter noção do que que tá acontecendo no regime de lá. Bom. Vamos continuar a nossa movimentação. Eu queria pra cima dessa nação aqui. Eu queria ganhar terra em cima deles. Né? A gente tinha que ganhar terra também pro norte. Aqui. Explorar, pelo menos, pra gente ter noção do que que tá acontecendo. Vamos manter os soldados na mesma direção. Para que... De repente, facilite um pouco a... A distribuição, não sei. Ou estão falando besteira. Tanto faz, né? Tanto faz. Nós estamos saindo agora em quatro direções, né? O que vai complicar bastante a distribuição. Esse 10zinho aqui, eu não sei o que que é, não. Tem muito detalhe que eu não sei ainda. Mas tem coisa, né? Que eu já descobri. O jogo é um aprendizado eterno. Eterno, eterno. Então, ele falou dos metais. Ok. Será que a gente constrói? Nós estamos ainda ganhando muita coisa. Tem as coisas que estão iguais. Metais. Nós estamos ganhando da iniciativa privada, né? Das construções privadas. Estamos ganhando. A cidade tem um centro de escava... 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 Deixa rolar. Acho que a construção não precisa fazer agora, não. Né? Eu acho que tá tranquilão. Bom. Vamos ver como é que ficaram os pontos de distribuição de logística. Os pontos atuais são aqui e os pontos futuros vão ser estes. Importante chegar a 80 pontos lá pra... Pra esse camarada aqui. Eu vou diminuir... Essa passagem aqui. Não vou deixar passar 200 pra cá, não. A gente pode vir aqui nessa passagem... E... Colocar uma placa... Dizendo que a gente quer pelo menos uma redução aqui de 60%. Vai passar só 40%. Ok? A gente vai... Dar uma... É... Espremer daqui... Dessa direção. Tirar daqui. E jogar mais pra cá. Aqui só tem uma tropa, né? E essa tropa aqui eu vou até subir com ela. Pra cá. Agora a gente não sabe o futuro dessas aqui. Talvez seja um pouco complexo. Eles estão com a moral já caindo, talvez. Né? Tem alguma coisa afetando eles. Eu acho que é a moral. Eu acho que é a moral depois da carta. Bom. Depois da estratagema. Depois que a gente jogou uma estratagema neles... Eles ficaram meio... É... Meio boladinho. Mas tudo bem. De repente há mais gente na tropa, né? Aí dá uma perturbada. Bom. Ok. Já vimos bastante situações. Eu acho que está de boa. Nossa população, né? 66k. Na nossa região da Amazônia. Ok. Nice. A gente... Vamos passar o turno. A gente colocou um espião. Ok. Aqui mostra a felicidade da nossa população. Está tudo bem. Está tudo rolando de boa. Dá para a gente passar o turno. Vamos ver se a nossa logística está funcionando bem. Né? Vai ser importante. Porque se uma tropa ficar sem comida... Eles podem até morrer, né? E se uma tropa ficar sem munição... É... É... Complica, né? Complica... Muito. Estamos tendo agora já algumas notícias... Talvez desse império daqui. Porque a gente jogou um espião neles. Ganhamos 400 pontos burocráticos. Ganhamos a tecnologia da fascinação. Isso é muito bom. A gente vai ver já já. Não é tecnologia não. É uma característica. Nós encontramos na nossa exploração... Quando a gente faz a exploração a gente encontra algumas coisas. Encontramos metais. Encontramos mais metais. Né? As divisões encontraram. Porque é um mundo todo quebrado. Como eu falei. É um mundo de escombros. Então nesses escombros... Quando as tropas passam pelas cidades, pelos lugares... Eles acabam encontrando alguns materiais do mundo passado. Né? A nossa organização... Tem três estratagemas novas. Essa aqui... É uma estratagema pra procura de... De... De metais, né? De recursos. Aqui é uma... Estratagema pra gente botar em regimes menores. Pra que a gente ofereça proteções. Proteção a ele. Pode ser até num regime grande também. Se eles estiverem numa situação difícil. E aqui é pra gastar 100 de crédito. E... Colocar... O bônus para o pagamento de um líder. Dar 100 de crédito pra um líder. Né? Certamente ele vai ficar bem feliz com esse pagamento. Bom... Nós temos dois conselhos e duas... Uma decisão. Vamos tomar uma decisão. Belagueri, de trader coluna... Na borda do nosso... É... Tem uma coluna de comércio na borda do nosso império. Da nossa facção. Uma longa coluna de comerciantes está entrando na zona da Amazônia. Eles estão oferecendo 200 créditos. Se você deixar eles entarem. Eles estão fugindo dos Raiders. Ataques de Tommy Linsson Nation. O presidente de Tommy Linsson Nation... Nos enviou uma mensagem de rádio. To make clear... Nós não devemos permitir que eles entrem. Eles... São... Eles são... Alguns... Eles estão aqui pra pilhar. Eu acho que ele quis dizer isso. Se a gente aceitar... Ele vai ficar feliz. O nosso comandante do Conselho Supremo... Do nosso primeiro ministro... Vai ficar feliz. E se a gente disser não... O presidente vai ficar feliz. Eles são a nossa presa. Não deixe eles escaparem. Eles estão atrás dos caras. Talvez eles sejam gente boa. Esses caras são Raiders também, né? Esse cara aqui é meio vagabundo. Ele é meio bandidão. Eles estão querendo dar 200 de crédito. O primeiro ministro... Ele ficaria feliz com as duas possibilidades. Olha que engraçado, né? Com as duas decisões ele ficaria feliz. Fantástico isso. Aqui a gente perde punho e ganha comércio. E ganha 200 pratas. Aqui a gente ganha punho. E também... Impede uma ameaça, né? Eu vou negar. Eu vou negar. Parece... É... Assim... Ah, tem muita vantagem, né? A gente pegar aqui e tal. Mas esses caras... Eles podem causar problemas aqui dentro do nosso... Do nosso território. Problema sério. Problemas sérios. Eu vou negar. Eu vou negar. Mandar embora. Ele ganhou um ponto. Ficou feliz. Qual que fosse a nossa reação ali? É ficar feliz. A relação com o Tom Minson melhorou. E nós ganhamos três pontos de punho. No nosso... No nosso... No nosso... No nosso perfil. Os pontos de distribuição parece que estão indo bem. Parece que estão funcionando muito bem. Aqui. Vamos ver os usados. Pontos usados. Pontos usados. Não é aqui. Aqui. Usados. Ok. Chegou. Todo mundo teve... É... Quase todo mundo. Aqui está tendo um pouquinho de gargalo. Eles já estão tomando uma distância muito longa. E aqui chegou com dificuldade. Talvez não tenha chegado. Chegou. Chegou com uma certa dificuldade. Está vermelho aqui. Então aqui seria o limite da exploração. Mais para lá. A gente está arriscando... É... A tropa ficar sem... Sem recursos. Né? A não ser que a gente construa uma estrada para cá. Para Freihong. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Vamos mover nossas tropas. Ver se a gente encontra mais alguma ameaça por perto. Eu vou mover essa para cá. E vou segurar um pouco por aqui. Né? Esse nosso... Mobil... É... Nosso... Nossa unidade móvel descobriu uma unidade inimiga. Elas são praticamente iguais. Não. Eles têm até tanque. Eles têm até tanque nessa unidade. Então a gente tem que ficar com muito pé atrás. Porque... É pesado aqui o fogo. Eu vou invadir eles aqui um pouquinho. E ao mesmo tempo vou colocar essa tropa aqui na estrada. Tendo em vista que a gente encontrou um inimigo aqui, né? E ele está meio até mal encarado. A relação não está muito boa. Até está boa. Até melhorou a relação com eles, né? Premisso. Relação. Não está clara a relação. A gente pode depois melhorar mais ainda. Mas... Eles são Raiders e tudo. Uma hora a gente vai pegar eles. Isso aí é certo. Isso aí é mais do que certo. Né? Mas... Para pegar eles a gente vai ter que fazer uma tropa de verdade. Um exército de verdade. Eles não podem fazer exército de verdade. O deles é mais... É milícia mesmo. Tipo milícia, né? Aqui é milícia. Irregular. A gente pode levar uma grande vantagem se a gente fizer um exército regular. Né? Porque o exército regular é outra coisa. Tem comandantes. Tem... É... É outra coisa. Milícia é milícia, né? Milícia é mais desorganizado. Bom, minha gente. Tá bonito. É... Já demos uma olhada na logística. Né? Encontramos alguns inimigos. Fizemos contato. Falamos sobre os pontos de logística. Que é muito importante. A gente já meio que delimitou, né? Praticamente... Aqui, devido ao terreno da nossa... É... Da nossa área. Da nossa Amazônia ser muito difícil. A gente não tem como mandar as tropas muito longe. Elas vão ficar com fome. A não ser que a gente melhore a nossa logística. A gente vai fazer isso. Mas pra isso a gente vai ter que... É... Vai ter que fazer estradas. Vamos dar uma olhada na tecnologia. A gente não descobriu ainda estradas. Certo? A gente vai ter que descobrir estradas. Pra gente poder... Começar a melhorar a nossa logística. Ok? E um detalhe. Foi que a gente conseguiu a tecnologia da fascinação. Technology fascination. É... Fascinação da tecnologia. Na verdade. A nossa sociedade é fascinada pela tecnologia. Qual o benefício disso? 30% de bônus de pesquisa. E abre a sabotagem... A estratagema infiltração. Tá aqui. Infiltração. Você precisa de um staff... Um conselho de staff... Para usar essa estratagema. A gente vai precisar de mais um ministério. Pra usar essa estratagema. Né? Mas... Já temos uma característica. E ela dá também uma tropa. Que é o mago técnico. Tecno. Tecno mago. É um misterioso drone sensor gadget. Uma gadget. Né? É uma doideirinha. Tipo um robô. Uma doideira. Mago misterioso. Que a gente pode adicionar na tropa. Né? Tem várias... É... Várias... É... Possibilidades de adição nas tropas. Né? É um bônus que as tropas ganham. E é aqui que a gente consegue esses bônus. Aqui a nossa pesquisa. Por enquanto a gente está bem fraco na pesquisa. A gente não fez nenhuma descoberta ainda. A gente vai ter que fazer... Já já. Né? Bom. Já vimos... Tudo que a gente tinha pra ver no episódio de hoje. Eu acho que no próximo episódio... Acho não. Tenho certeza que a gente vai criar a nossa... A nossa divisão. Até porque... Se a gente for ver aqui... A gente não... A gente pode criar já. Mas não vai criar uma completa. Vou só mostrar pros senhores. A gente vai criar... A gente vai criar uma brigada, por exemplo. Né? Tá quase lá. Não vai ficar completa ainda. A gente precisa, na verdade, pra criar uma brigada... De 5 mil homens. 5.500 homens. Todas elas exigem 5.500 homens. A não ser essa motorizada que exige 11.000 homens. É bem maior. Né? Isso aqui é uma... É uma belíssima tropa de fazer. Essa aqui. Belíssima. Mas não agora também. A gente pode começar com uma... Machine Gun. Né? Essa aqui. Mas quando a gente tiver 5.000 homens... É rápido. Dois turnos, talvez. Né? Mas isso vai ser uma aventura para o nosso próximo episódio. Valeu, minha gente? Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Fui.